Bem amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo de neto do estádio de São Petersburgo onde a seleção brasileira irá enfrentar a seleção da Costa Rica aqui na Copa da Rússia e o grande assunto do momento foi em que o Neymar prendeu muito contra a seleção da Suíça ele deveria ter soltado e acabaram soltando um peido aqui dentro do estúdio Casagrande, foi você casão? Galvão, eu não fui, eu jamais vou fazer uma coisa dessa, soltar peido pra vocês cheirarem jamais, não vou fazer uma coisa dessa Ronaldo Fenômeno é Galvão, eu ontem comi feijoada, vatapá, cebola, batata doce, mas eu não ia fazer isso, jamais Arnaldo Salapelli Galvão, se fosse eu que soltasse esse peido, eu daria cartão vermelho pra mim mesmo então quem peidou? daqui a pouco a gente volta Globo, a gente se vê por aqui Arnaldo Salapelli